É Parango que Fala, né? Final de semana, o Parango tocando Tony Salles cantando e as minas dançando É baile que fala, né? Paredão que fala, é Ruiz que fala, né? É lama que fala, é Novinho empinando com o mundo a maldade Novinho empinando Chegou! É assim, ó Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Novinho, tanto que bate, tanto que bate É assim, de verdade Tanto que bate, tanto que bate Vem a grandão, negão, solta Eita, bumbo, covagem, eita, bumbo, covagem Um mini swing E solta o Parango Tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Muita Muita Muita